Existe uma clara dubiedade entre ser um piloto de Fórmula 1 e, ao mesmo tempo, um defensor de um mundo mais sustentável energeticamente. Sebastian Vettel admite tal hipocrisia, que não pode mudar o fato de que a mensagem que o alemão constantemente tenta passar é, sim, muito necessária e verdadeira. Fala pessoal, eu sou o Felipe Leite, você já sabe, e antes da gente entrar no tema do nosso vídeo, eu quero te convidar a, como sempre, deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal do Grande Prêmio, caso você não tenha feito isso ainda, tá vacilando, hein? E também ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de conteúdo do nosso material, certo? Isso dito. Bora pro vídeo? Bom, então vamos lá. Primeiramente, é necessário dizer que a essência das mensagens que Vettel transmite, por meio de sua militância, em meio à crise climática, defendendo esse mundo mais sustentável energeticamente, essa essência é muito, muito válida. E o Vettel constantemente é perguntado sobre essa incompatibilidade entre o que pensa e acredita e o estilo de vida que ele, enfim, assume, que ele vive. Mas o próprio tetracampeão mundial já disse mais de uma vez que ele constantemente pensa no prosseguimento da carreira da Fórmula 1 por conta de tal assunto. É interessante notar que com o Vettel especificamente, parece que ele não pode fazer nenhuma manifestação pública de defesa ao meio ambiente, que os críticos de plantão, só ali na tocaia, só esperando o próximo passo do alemão, despejem as suas críticas mais pesadas. Como foi o caso, por exemplo, do que aconteceu no Canadá. Ao chegar em Montreal, Vettel usou uma camisa denunciando a extração de petróleo em Alberta, um dos principais estados da nação. E logo virou alvo de uma política da região, Sonia Savage. Os críticos como Savage não pensam duas vezes em apontar hipocrisia, apontar vários dedos e se questionar por que Vettel não falava isso há 10 anos, o que mudou? Desconsiderando que o alemão evoluiu de pensamento como qualquer ser humano. É o nosso processo evolutivo, nosso processo criativo. As pessoas mudam de opinião. E que bom que Vettel mudou de opinião e agora está mais consciente sobre a inegável crise climática que o planeta Terra vive. O alemão, inclusive, deu uma declaração super razoável, dizendo que ele não achava justo, que a juventude de hoje em dia não pudesse aproveitar, não pudesse ser jovem, tivesse que constantemente estar pensando sobre questões climáticas, sobre a defesa do meio ambiente, que foi algo que o próprio Vettel teve que vivenciar. E o porquê Vettel é uma voz tão necessária na Fórmula 1? Porque justamente falando dessa nova geração, os jovens ao qual ele citou, Max Verstappen, Charles de Klerk, George Russell, Lando Norris, entre outros, nenhum desses jovens pilotos assumem esse papel de ser tão vocalizados quanto a crise climática, que mais uma vez é inegável. E é importante que eles assumam esse papel para justamente representar a nova geração preocupada com as questões do planeta Terra. Você pode argumentar, não é justo que esses pilotos tenham que fazer isso, mas é necessário, porque a voz, porque as ações deles dizem muito, contribuem muito, influenciam muito entre a nova geração, entre as pessoas mais novas. E no final das contas, é como o Vettel disse, apesar dessa linha tênue, o que importa é dormir, colocar a cabeça no travesseiro, tranquilo, sabendo que você fez o possível para mudar a situação em que a crise climática em que o planeta Terra se encontra. Bom, é isso, pessoal. Quero saber aí nos comentários o que vocês acham dessa postura do Vettel de ser tão militante com relação à crise climática no planeta Terra. Eu sou o Felipe Leite, um beijo, deixa aqui o seu like, o seu comentário, a sua inscrição no canal do Grande Premium, caso você não tenha feito isso ainda, e eu não posso esquecer, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Certo? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho